Amaline Boulos Issa Mucci e Maria Felomena Souza Espíntola. Ambas receberam o título honorífico de Dr. Honoris Causa na noite dessa segunda-feira. O evento celebrou os 55 anos da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Amaline atuou por 31 anos na Unisul. Com formação em Letras, ela foi chefe de Departamento de Comunicação e Expressão e também foi coordenadora do curso de Letras. Então, sempre será um estar a quatro mãos, no mínimo, e sempre de grande responsabilidade, no sentido de também nos assegurarmos atualidade. Maria Felomena Souza Espíndola, ou apenas professora Mariazinha, como é conhecida por estudantes e colegas de magistério, acumula mais de 30 anos como professora. Ela atuou na rede pública e particular. Entre as escolas, foi docente do Colégio Deon. Na Unisul, também atuou como professora no curso de Letras, pós-graduação, mestrado e doutorado. Tem emoção e muito questionamento. Até que ponto a gente merece? A gente se pergunta muito, a gente começa uma retrospecção da vida do magistério, que foram 50 anos de magistério, mas se eu tivesse que começar, eu começaria de novo. Agora, evitando cometer os erros que a gente sabe que cometeu também, né? Nem todo mundo é perfeito. Mas a Unisul, fui aluna da Unisul, no primeiro curso de Letras, e a Unisul é a minha casa, porque depois trabalhei aqui por 35 anos, isso aqui para mim é como se fosse a minha casa. Esse é o maior título concedido pela universidade a um profissional que fez parte da história da Unisul. Aqui celebrando 55 anos de vida, é uma honra muito grande, e ainda mais hoje, quando a gente homenageia, de modo especial, duas pessoas tão especiais para a história da Unisul, né? Que é a professora Maline e a professora Mariazinha, que marcaram a minha vida, marcaram boa parte dos estudantes da Unisul, marcaram a vida de tantas pessoas da nossa região, e o Conselho Universitário, de forma unânime, aprovou o nome de ambas para receber essa autorga, essa comenda tão importante para a história da Unisul. A Unisul completou 55 anos de fundação nesse dia 25 de novembro. A instituição comemora bons frutos, como o conceito 5 no MEC. A parceria com o grupo Ânima Educação também marca o início de uma nova fase na universidade. A missão que celebra 55 anos, ela também tem as condições necessárias, pela sua experiência, pela sua história, de projetar um novo período. E o nosso novo período, ele promete, sim, ser um período muito promissor para a gente continuar transformando vida de gente. Essa é a nossa missão. 55 anos, 12 dias depois de assinar a parceria com o grupo Ânima, que é um grupo que vai nos ajudar a pensar, a planejar e a implementar os próximos 55 anos da Unisul, ainda com mais vigor, fazendo ainda mais pelo desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e de Santa Catarina. Vida longa a Unisul nesse novo modelo, nessa nova parceria, que vai torná-la ainda mais forte. Vida longa a Unisul nesse novo modelo, nessa nova parceria com o grupo Ânima Educação e o grupo Ânima Educação e o grupo Ânima Educação.